Gente, que doideira, mano Literalmente, a youtuber Semprele Ela comprou essa conta aqui, mano, sim E ela pagou 400 reais, moleque E ela me mandou a conta pra eu mostrar pra vocês e tudo mais O que que tem na conta, pá, e não sei o que Olhando aqui, tem algumas partes Galax, né, na skin E também tem essa capa incrível aqui Que ela é muito zica, moleque Sério, essa capa aqui é sensacional É a capa Gangster, bro Aqui também tem muito item, cara Muito tesouro mesmo, que coisa zica E também a Semprele já comprou o passe de batalha Inclusive, ela usou meu gestar, Sr. Pedro Tá na tela aí, olha a print aí também, mano Que ela usou, cara, muito obrigado Usem meu gestar, é Sr. Pedro, cara Por favor Aqui nos pets, basicamente, tem 3, 6, 8 pets Tá, mas, mano, literalmente tem um boneco de neve, mano Esse pet é muito louco Tem um novo pet desse passe de batalha que veio, né, mano Que é o Coruja da Perdição Caraca, velho, tem até a sereia, mano Que da hora, velho, essa conta é muito louca Eu vou jogar aqui com o boneco de neve, porque eu acho muito da hora O boneco de neve Tem aqui, literalmente, 7, mano Efeito de espada, tá bom, gente? Olha essa skin Galax, mano Cê é louco, essa conta aqui é muito rara, moleque Tá usando aqui a pena noturna, mano Vamos usar, tipo, sei lá, velho Vamos usar um outro aqui pra bugar o sistema Vamos usar esse de Natal aqui Tá chegando o Natal mesmo? 12 efeitos aqui de flecha, como vocês podem ver Semprele equipou todos do passe de batalha mesmo, né Eu vou equipar o árvore aqui, porque, literalmente Já equipou da espada Tem 9 efeitos de pegada aqui também, como vocês podem ver Galera, muito insano, cara Muito louco mesmo Não tem nenhuma skin de bloco nessa conta aqui E agora vamos ver as runas, né Tô curioso Ela é nível 64 total Tem que agar pessoas com as level 3 Level 3 Aí aqui mais um level 3 Level 2, level 2, level 2 e level 2, galera Proteção aqui, como vocês podem ver A conta é basicamente, mano 3 level 3, né, de proteção E 4 level 2 Aqui no Shura também, como vocês podem ver Tipo, basicamente é bem misturado Ela só tem, tipo assim, literalmente um level 3 E o resto aqui é tudo level 2 do Shura E aqui também, mano, literalmente Ela começa mais com ferro e gold, sabe Tipo, e não tem a runa de picareto e machado Ela nasce com 16 ferros, tá Se minha matemática estiver boa E nasce aqui também com 2 gold, galera É, bem legal as runas Comenta aí, vocês acham que compensou, assim, pra ele pagar 400 reais nessa conta aqui, gente Comenta que eu quero saber Lembrando que tem Skin Galaxe Tem essa capa Gangster aqui e tudo mais E alguns outros itens de Bad Wars, né Mas comentem aí O que vocês acharam dessa compra? Compensou ou não? Quero saber nos comentários Dá o like aí também que é muito importante Eu tô pensando em comprar uma conta de Block Mingo Cara, não sei, velho Vocês acham que seria legal? Ah, eu não sei, eu não sei Vamos ver, vamos ver Se alguém fizer um precinho bom aí pra mim Eu compro uma conta e trago aqui pra vocês, tá ligado? Mas é isso, velho Chega de rolação Vamos jogar nessa conta aqui Ver se ela é boa na ação E let's go GG, galera Começou a partida aqui Realmente, mano Ela nasce com 16 ferros e 2 gold É, eu não tô ruim de matemática, hein, velho Bagulho tá louco aqui, mano Bom, vamos que vamos, gente Vamos tentar ganhar essa partida aqui Infelizmente ela não nasce nessa conta aqui Com picareta, machado, coisas do tipo Mas o bom é que tem bastante Bastante recurso aqui, né, cara Então é isso Nossa, por que eu comprei duas espadas? Eu tô louco, velho Eu tô doidão, mano Dropa essa espada aí pro cara aí Pra alguém Alguém pega ela aí E vai ser feliz, moleque Gente, let's go, mano Vamos ver como que vai ser essa conta aqui em ação, né Tipo, ela não tá tão forte nas runas, né, mano Tá 62 o level Mas eu acho que dá pra gente fazer alguma coisa Nossa, esse cara que tá muito lagado, velho Que isso, mano Olha isso Meu Deus do céu, velho Vamos trocar a internet aí, meu amigo Que tá precisando Olha isso aqui Outro bugadão aqui Nossa Essa partida aqui tá cheia dos bugados, né, velho Literalmente, mano E aí, seu Zezão Tá moscadinho aí, parceiro Boa, matei Mano, literalmente a conta é bem forte, gente Dá pra perceber que ela é forte e tal E eu quero saber a opinião de vocês, mano Vocês acham que compensa comprar conta no Block Mangle? Tipo, sei lá, mano Depende muito da conta, né Minha concepção, né, gente Tipo, obviamente, né É uma coisa que tem sido bem olhada E bem, bem, bem ajustada mesmo, né Calma aí A gente vem aqui Vem aqui Sempre ele vai me matar, mano Tô gastando tudo Os tesouros da conta Mas pelo menos a gente conseguiu aqui Literalmente quebrar a cama ali, né, mano Morri, mas quebrei a cama, mano Já deixei a cama quebradinha, moleque Eita, preola, mano O cara do Yelo tá muito bravo, velho Ele literalmente equipou o dragãozão ali, mano E eu vou pegar esse cara Porque eu vi que esse cara é forte, velho Literalmente, esse maluco aqui Ele é forte, mano Vamos matar ele Ele ia dar trampo pra gente, tá ligado Não sou bobo nem nada E agora literalmente Pera aí Uh, uh, uh Tá, beleza, ok Deixa eu tentar matar esse dragão aqui E aí, mano, de boa? Boa, acabou com esse dragão dele E matamos GG, tem esse cara aqui Meu Deus, que partida louca, velho Muito insana, moleque Você tá louco, tá Por que eu não consegui pegar a diamante, mano? Eu odeio esse bug do Black Mingo Às vezes, cara, sério Tipo, é muito, muito chato, cara Aê, finalmente peguei, cara Boa, agora coloquei, sim, bastante Haste na minha picareta, né Vamos vir aqui Boa, beleza Vamos dar aquela ruchada Mano, que doideira Essa conta é bem forte, gente Ela não é fraca, não Tá ligado? É uma conta muito boa, né Como eu falei pra vocês, né Tô dizendo aqui toda hora Mas, assim Será que compensou 400 reais, velho? Hum, não sei, hein, gente Não sei Vamos ver, vamos ver Não sei Comenta aí que eu ia saber a opinião de vocês Tá? E bora que bora Vamos levantar aí essa Essa treta nos comentários Tá bom Bora, quero ver todo mundo comentando E pera aí A gente vem aqui Uou, bro Tá, pera aí Ai, ai Calma Meu Deus do céu Tudo bugado esse maluco aqui, velho Boa 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 Boa, 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 boa Mas a conta é bem boa, mano É bem boa a conta mesmo Ela é bem forte Tipo, é uma conta que Caraca, mano Curti pra caramba jogar nela Com certeza, tipo Compensa, né Sei lá, velho Eu não sei se compensou É que 400 reais Hoje em dia também no Block Mingo Não faz nada, tá ligado E querendo ou não Ela comprou uma conta Já muito forte Com o Skin Galaxe e tal Eu acho que compensou Sabia? Tipo, mano Tipo, 400 reais Não compra nem 8 mil G-Cubes Tá ligado? E aí, tipo Talvez também Se vier o evento Ela ia conseguir o Skin Galaxe Mas, mano A Semprel tem muitas contas Tá ligado? Então, sei lá Tipo, acho que compensa Assim Por parar pra analisar, né Galera Porque, tipo Igual eu falei pra vocês, né Tipo, é muito caro Você comprar G-Cube Hoje em dia, tá ligado? E eu acho que 400 reais Tipo, assim É grana, obviamente Não é um dinheiro Mas, querendo ou não, mano Com 400 reais gastando Block Mingo Hoje em dia Você não faz nada, mano Tipo, literalmente Você compra um passe de batalha Comprar chave E reza pra vir a G-Cubes Então, eu acho que, assim No ruim compensou, tá ligado? Tipo, compensou mesmo E eu tô esperando Vim aqui meu ovo de dragão Eu adoro isso, cara Boa Vem aqui, ó Ó, ó Sharpenezão pro Sr. Pedro Né? Zica do Pântano Ih, mano Tamo muito forte Tamo com armadura Sharpness Não, a gente tá, assim Incrível, moleque E eu preciso dessas TNT aqui Que eu não tô usando TNT, mano Caraca Eu sou muito burro Deixa eu vir aqui Boa Beleza Creuza Outros Mano correndo aqui, ó Só fora Moleque Não vai correr de mim, não Eu sei que eu sou feio, cara Mas, pelo amor de Deus, né, velho Não vai correr de mim Não vai fugir de mim, não, cara Ó, tem o último azul aqui Aí vai faltar um do verde só, mano Ih, GGzinho pra nós, mano GGzinho pra nós Falou Boa Vamos dar aquele rolezinho Muito louco aqui, bro Eu vou vir aqui, mano Eu vou apontar a bússola, tá ligado, galera? Nossa, tô com seis diamantes Mano, tô cheio de diamante, velho Dura que, ó Dá pra fazer esse upgrade aqui Mas, né, nem Tipo, nem dá pra usar ele Porque a gente literalmente Já fez todos os upgrades possíveis, tá ligado? De race, assim E já quebrou todas as camas, tá ligado? Então, não tem muito mais que usar ele Mas, bora que bora, gente Tem que ir cinco TNT, mano Vamos, vamos, vamos testar a pontaria Ih, nem vou precisar testar Acho que eu vou matar esse cara tranquilo Favorável E todo bugado Meu Deus, gente GG, três camas, 19 kills, mano A conta é muito boa Comenta aí Você acha que compensou ter pago 400 reais nessa conta Ou não? Não, 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 não